Olha, um homem é preso por posse de drogas e porte de arma durante o patrulhamento da polícia militar na cidade de Paranaíba. Jean Martins, conta pra gente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar realizava patrulhamento ostensivo e preventivo na região central da cidade, por volta das 4h20 da madrugada de hoje, quando na rua Coronel Carlos, esquina com a Marão do Rio Branco, se depararam ali com um homem de 22 anos em atitude suspeita. Pois, ao avistar, a equipe policial demonstrou nervosismo e tentou mudar de direção para que evitasse ali a possível abordagem. Mas fato esse é que chamou a atenção dos agentes. Durante a busca pessoal, foi encontrado ali uma porção de maconha, pesando 12,5 gramas e uma faca, com aproximadamente 20 polegadas de lâmina. Um celular marca Samsung, modelo A22. Foi também realizado uma consulta no Cigo, porém, não foi encontrado nenhuma pendência criminal contra o mesmo. Diante do fato, o autor foi encaminhado à Delegacia Policivil para as medidas cabíveis. De Paranaíba, Jean Martins. De Paranaíba, Jean Martins.